O rodeio, né, Deus leva a ser outro sucesso, né, da organização, a Secretaria de Esporte, Cultura, Prefeitura Municipal e todas as outras secretarias são envolvidas juntos, não é só as secretarias, são todas as secretarias juntas, né, e a Prefeitura é à frente disso aí. Nós vamos ter o rodeio de 14, 15, 16, 17, né, de agosto, vamos ter Cavalgada, vamos ter a Rainha do Rodeio, eu peço as meninas aí que queiram participar, que olhem o regulamento, olhem no site da Prefeitura, tem o regulamento lá para que possam se inscrever como a Rainha do Rodeio, né, teve algumas conversas aí de fake news, sei tudo fake news isso aí, isso aí é conversa, nós estamos com a comissão séria para que trabalhe para a população de Alto Garças. Vamos ter as atrações, né, que são shows nacionais, estamos com três shows confirmados, né, que, como você falou, divulgou dois já, que é Mateus e Cauã no dia 14, Rio Negro e Solimões no dia 15, 16 está vago, estamos atrás de um cantor nacional também, está bem dizer fechado, mas ainda não está fechado, então não podemos divulgar. E temos Jean Giovanni para o sábado, para o dia 17. Então, fica aí o convite para todo mundo vir participar desse rodeio aí. Sim, convidou toda a população de Alto Garças e região, né, que venha participar, vai ser uma festa muito bem organizada, é, Rebouças de novo está conosco aí na organização. Então, assim, é só esperar chegar a data e a gente trabalhar aí e dar mais um pedido à população de Alto Garças.